E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e jogadores de GTA 5 online no Playstation 3 vem recebendo essa mensagem Você que joga no Playstation 3 e se você está ainda recebendo essa mensagem, comenta aqui embaixo, eu vou gostar muito de saber Mas a galera começou a receber uma mensagem no GTA online, a Rockstar meio que anunciando o lançamento do GTA 6 Olha só, essas são as imagens, se você procurar, muita gente gravou vídeos com o celular ali na hora E recebendo essa mensagem muito estranha da Rockstar O que deixa com a pulga atrás da orelha é que, mano, é no jogo dela, cara Tipo, seria alguém trolando, alguém usando um mod menu, o Playstation 3 tem mod menu, mandando essas mensagens aí É uma coisa assim que, mano, dá... Não tem como a gente entender o porquê dessa mensagem Muitos não acreditam que o GTA vai sair por conta do lançamento do Red Dead Mas, eu vou mostrar pra vocês aqui um cronograma de lançamentos, né, da Rockstar E meio que o GTA 6 tá ali na média de 5 anos, vai fazer 5 anos que o GTA 5 saiu, né E no cronograma da Rockstar de lançamento, é mais ou menos há uns 4 a 5 anos que ela demora aí pra lançar o novo jogo, né Então, estaria dentro do cronograma Será que essa mensagem, galera, ela já tava no jogo desde o lançamento ali do Playstation 3? Porque todos nós sabemos que a Rockstar, obviamente, ela começa a produzir o jogo com tempo de antecedência Porque é um jogo grandioso, um jogo grande, muitos detalhes, história, muita coisa pra eles fazerem Então, eles fazem, eu acredito, né, que logo quando lançou o 5, eles já estavam pensando no 6, já estavam produzindo 6 Eu acredito nisso Mas no cronograma de lançamento dos jogos da Rockstar, eu vou mostrar pra vocês aí Dá acreditar que sim, pode ser uma mensagem verdadeira Mas que não vale, não tá valendo mais Porque a Rockstar pode muito bem mudar isso Até porque o GTA Online foi um fenômeno, né E eu acho que isso fez com que o GTA 6 ficasse um pouquinho mais pra frente Então, não sei, o que vocês acham? Eu acho que isso aí deve ter vazado sem querer Eu acho que não vai sair em 2019, acredito lá que pra 2020, 2021 Acho que mais do que isso vai ser bizarro Então, vamos ver o cronograma aí dos lançamentos da Rockstar Ó, vamos pegar aqui, galera, um dos jogos mais aclamados da série Que foi o GTA San Andreas Ele foi lançado em 26 de outubro de 2004, certo? Aí, em 2008, galera, foi lançado o tão esperado GTA Que foi o GTA 4, certo? Então, de 2004 até 2008, certo? Tivemos aí uma espera de quantos anos? Então, galera, foram 4 anos do lançamento do GTA San Andreas Até o GTA 4, certo? E a gente vai pegar aí, nesse tempo O que foi lançado até sair o GTA 5 Nesse tempo até o lançamento do GTA 5 Tivemos o lançamento do Red Dead Redemption Em 18 de maio de 2010 Então, antes de sair o GTA 5 Tivemos aí um Red Dead Redemption E tivemos o lançamento de mais um jogo Que foi Max Pine Que foi lançado em 2012 Depois do Max Pine Logo em seguida, no ano seguinte Tivemos o lançamento do GTA 5 Então, dentro do cronograma da Rockstar Entre o lançamento do GTA 4 Para o GTA 5 Foram 5 anos, certo? Então, aumentou um ano Do lançamento do SA para o GTA 4 Que foram 4 anos Então, dentro do cronograma da Rockstar Essa data aí Dessa mensagem que tá aparecendo Ela faz muito sentido Faz muito sentido Mas o que a comunidade não tá acreditando Levando isso adiante Que pode ser verdade É que a Rockstar não anunciaria Um jogo assim Tão fácil Ela nunca fez isso Eu vou mandar uma mensagem aqui Pra galera anunciando Ela não fazeria isso Ela ia fazer um teaser Alguma coisa parecida E É... Outra coisa que faz Essa data aí cair por terra É A questão do lançamento Do Red Dead esse ano Certo? Mas como eu disse, galera As coisas acabam mudando Eu acredito que O GTA 6 Sairia em 2019 Tava dentro do Do cronograma Tá dentro do cronograma da Rockstar Mas O GTA Online Foi um sucesso, cara É um sucesso, velho É um sucesso pra Rockstar Financeiramente Dá muita grana isso, galera Você não tem noção A Rockstar Ela meio que maqueia Essas DLCs Né? Ela envia de graça Mas ela envia muito caro Então Querendo ou não Só jogando É muito difícil você ter tudo Você comprar tudo E tudo é legal A maioria, né? Algumas coisas são zoadas Mas Tem muita gente que compra Lá o Shark Card Né? É Da Rockstar E 8 milhões É 200 reais Se você for comprar no Brasil Então É bem carinho Até Então O GTA Online O Online do GTA 5 Deu uma sobrevida Pro jogo Então Eu acredito que Com isso Esse cronograma Aí Foi quebrado Certo? Então Fez a Rockstar Tipo Adiar o Red Dead Redemption Que ia ser lançado No ano passado Né? Todos nós sabíamos Que ia ser lançado No ano passado E ela adiou Para esse ano 2018 Então Eu acredito que O sucesso Do GTA Online Do GTA 5 Online Quebrou esse cronograma E sobre essa mensagem Galera Pode ser uma mensagem Da Rockstar Eu acredito que não Pode ser um estagiário Lá Que acabou É Liberando isso Que também Parece que não Mas Velho Como eu disse O Playstation 3 Tem desbloqueio Cara Então O pessoal Usa Mod menu Provavelmente Quem fez isso daí Vai aparecer Pode ser alguém Que desenvolveu O mod É E até Tem pré-order Algumas imagens Velho Tá tipo Pré-venda A não ser Pré-venda Do GTA 6 Então eu acho Que alguém Deve ter desenvolvido Algum mod E Ficou 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 Mandando Isso daí Pra galera Que tava Na sala Online Os caras Que usam Mods No Playstation 3 Xbox 360 Eles quiser Eles mexem na sua conta Eles colocam o dinheiro Eles tiram o dinheiro E meio que o Playstation 3 Viu terra de ninguém A Rockstar Não dá muita importância Pra galera Do Playstation 3 Então Pode ser que seja assim A gente vai descobrir Mais pra frente Que alguém tenha desenvolvido Um mod Que ficou enviando Essas mensagens Pra galera Porque pra alguns Apareceu de um jeito Pra outros Apareceu de outro jeito Então é muito estranho Cara Muito estranho mesmo Enfim O que você acha Lembrando que Se você joga no Playstation 3 Xbox 360 É E tá precisando de grana Vai criar a descrição Achei que o mod Resolve esse problema Pra você E tá pra sair um DLC De Danceteria Vai ter Danceteria agora Vai ter balada E você precisa de grana Também tem para PC Os caras que jogam no PC E é isso aí galera Comenta aqui embaixo O que você achou A respeito disso Como eu disse Dentro do cronograma Seria essa a data Mas a Rockstar Pode mudar Apesar que lançou Um Red Dead em 2010 Lançou O Max Pine Em 2012 E em 2013 Ela lançou O GTA 5 Então talvez O Red Dead Não vai atrapalhar Talvez ela E até porque Se você comprar Uma versão lá Você ganha dinheiro No GTA 5 Online Então tipo assim Ela não quer que a galera Deixe de jogar o GTA Acho que vai demorar Uns dois aninhos Pra sair ainda Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON